O meu nome é Eliane Amaral, sou proprietária do Salão Rouge, Rouge Beleza Express, que fica em Cabo Frio. Ele é um salão que não se marca a hora. A mulher resolveu, ela chega e faz, que é o perfil hoje da mulher. Não adianta nada eu virar a dona de salão e não especializar. Hoje, você é empreendedor no Brasil, você não tem que ter só o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro, o know-how e sempre reciclar, sempre querer aprender. Eu senti a necessidade de fazer cursos. Então eu trabalhei também em cima de moldar os meus profissionais, em cima dos cursos que eu fazia. A gente se espelhou muito no Senac. A gente pega aquele profissional que veio do Senac e tem um prazer enorme de trabalhar lá. Uma coisa o empresário pode fazer. Educação. Melhorar a educação. E eu não estou falando de uma educação formal necessariamente, de ir para a escola ou faculdade. Educação é você procurar conhecimento. Tem vários cursos que você faz gratuitamente pela internet. Eu não acho que o brasileiro seja preguiçoso ou menos capaz que o americano. Mas uma coisa é fato, o americano se prepara mais porque ele tem mais acesso. A gente pode reverter isso e hoje com a internet e com a tecnologia está muito mais fácil.